É gol, ele bateu e fez. Gol com convicção, ele bate firme e faz. Bateu e é gol. Foi lá e fez o dele. Bateu e é gol, Caio. Bateu bem, com confiança. E ele bate para o gol e faz o dele com confiança. É gol, converteu dele sem medo. E é gol, ele garante. Derstegen estava nela. Que caçamba nas costas para bater esse pênalti. Chegou ao... E é gol! Eles liquidam nos pênaltis. Tinha muita pressão nos ombros dele, Vilani. Mas ele chamou a resposta e decidiu. Queقط. Tinha muita pressão nos ombros.